Prazer enorme mais uma vez estar aqui em Camaçari, Camaçari que já mora no meu coração, já vista que eu sou deputada e represento a região metropolitana. E ter entrado em Camaçari com a confiança do nosso prefeito, Elinaldo, é um prazer muito grande, mas acima de tudo é uma honra e é uma responsabilidade que eu carrego aqui no meu coração. Vou retribuir minha amiga com muito trabalho, sendo a voz de Camaçari na Assembleia, lutando ao lado do nosso prefeito, Elinaldo, com aquele que será o próximo governador do nosso estado, a SEMINETO, trabalhar cada vez mais por esse município tão importante para o nosso estado, é um município importante politicamente, é um município importante economicamente, que tenha um povo lindo, honesto, trabalhador, que precisa de mais oportunidade do nosso estado, que o estado possa ver para esse povo com muito carinho, com muito respeito e com certeza efetivando as políticas públicas para que cada morador de Camaçari seja honrado e respeitado.